Bom dia meus amigos, como é que vocês estão? É o som do Bom e Velho Blues que vos apresenta essa propriedade muito bacana localizada em Santa Isabel, que é ao lado de Domingos Martins, exatamente no condomínio Pinheiro Bravo. Estamos abraçados por um terreno de 3.580 m² e 300 m² de construção. Uma casa muito bonita com esse deck de respeito que eu tenho certeza que sua família adora. Dá uma olhada nessa sala, que coisa linda, que sensação de tranquilidade, com um balcão que interage com a cozinha, uma mesa dessa. É muita paz nesse lugar. Bom gente, esse é o Hero Tour, num imóvel de quatro quartos super confortáveis, um banheiro social, uma área de lazer com piscina, churrasqueira e um espaço legal para a criançada se divertir à vontade, ou seja, um imóvel ideal para quem busca a calmaria e a brandura das montanhas capixabas. Música 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 Música